Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu dei uma fugidinha de casa. E olha onde eu estou. Eu estou aqui, gente, na casinha. Então, pessoal, o intuito desse tour hoje é fazer aqui pra vocês um tour mais detalhado. Porque daquela vez que eu fiz o primeiro tour pela construção da minha casa, ficou faltando muitas coisas. Eu também fiz com o celular na horizontal. Então, gente, não ficou legal. Então, hoje, eu decidi vir fazer esse tour aqui, né, pra vocês. Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês a nossa garagem, né? Tá escuro, mas eu acredito que dê pra mostrar. É, tá dando pra mostrar, gente. A nossa garagem. Eu só não vou no profundo mesmo, gente. Porque aqui é muito... Aqui eu tenho medo. Entendeu? Ainda não é porque tá chovendo. Eu moro assim perto... Vou morar perto de mata. Tá? Acho que tem medo de ter algum bicho, tá? Mas aqui é a garagem. Lá atrás, naquela porta lá, é onde vai ficar uma casa lá de manutenção, gente. De manutenção das coisas. Então, vão lá de manutenção, tá? Agora eu vou estar subindo aqui. Não, pela aqui. Agora eu vou estar subindo. Gente, aqui na garagem nós temos essa porta aqui, ó. Que vai ter acesso à casa. Daqui dentro da garagem mesmo, você já entra. Como vocês estão vendo aqui também, pessoal. Esses dois locais abertos aqui na garagem é onde vai dois portões, tá? Dois portões. Ali vai blindex até a metade. Lá em cima também blindex até a metade. E, gente, você saindo da garagem, você tem essa entrada que eu mostrei pra vocês. E por fora da garagem nós temos essa entrada aqui também, ó. Essa entrada aqui também, tá certo? Então, vamos começar por essa entrada aqui. Vou virar aqui a câmera pra poder estar mostrando pra vocês tudo direitinho. Tá a nossa subida. Então, meus amores, aqui tá a entrada da casa, né? A gente tem esse ralzinho aqui, né? Como vocês sabem, no outro tour a gente mostrou que fizemos esse portão aqui provisório, né? Gente, aqui é a subida. Eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas que foram feitas aqui. O último tour que eu fiz pra vocês, as paredes não estavam totalmente rebocadas. E hoje, graças a Deus, as paredes na área já estão todas rebocadas, tá? Só falta só um pouquinho, que é o mínimo do mínimo. Então, gente, eu vou começar aqui, né? Por esse corredor. Esse corredor aqui direto sai lá na cozinha, né? No fundo da casa. Virando aqui, tem o restante do corredor que dá acesso aqui à janela do nosso quarto. E pra lá, que é a frente da casa. Então, voltando aqui, vamos começar aqui pelo corredor do fundo da casa, tá? Então, é isso, gente. Esses buracos que vocês estão vendo nas paredes aqui é que tem que ser feito mesmo. Uma coisa que o pedreiro faz pra poder tá fazendo, acho que é andame, né? Mas depois vai vir ajeitando tudo, tá? Então, gente, aqui já está tudo rebocadinho. Faltam essas arestas aqui, que é besteira. Esse teto aqui, esse pouquinho de teto aqui fora. Então, gente, aqui já está bem rebocadinho. Evoluiu bastante aqui a obra, né? Graças a Deus. Essa parede toda aqui do fundo não estava rebocada. Hoje, graças a Deus, já está toda rebocadinha, ó. Ali é a caixa de gordura, né? E é isso, gente, olha. Tudo rebocadinho. Como eu falei, falta aquele pedacinho ali. O pedreiro vai vir ainda ajeitar, né? Aqui ainda tem muita coisa pra poder ser feito. E lá em cima também, gente, tudo rebocado. Graças a Deus, ó. Lá é a visão da entrada. Então, gente, o intuito desse tour aqui é pra poder estar mostrando pra vocês, como eu falei pra vocês, que eu voltaria, né? Assim que... Que desse pra poder mostrar o closet e o lavabo pra vocês. Então, hoje eu estou aqui pra mostrar isso, tá? Então, aqui... Como eu falei pra vocês, aqui é a área, né? Do fundo da casa. E aqui, gente, subindo aqui, nós já estamos aqui em nossa cozinha. Na nossa cozinha tem essa janela aqui. Fizemos uma janela grande. Eu só não lembro direito a metragem, mas de repente eu vou estar passando, botando aqui a metragem pra vocês, tá? Ah, gente, lembrando-se, a elétrica já foi feita aqui, tá? Estamos aguardando só o pessoal do Gesso entrar pra poder... Tá fazendo mais alguns detalhes em relação elétrica, tá? Aqui é a nossa cozinha, como eu havia falado pra vocês. Saindo da cozinha, a gente tem aqui esse corredor, né? Que entra o quarto, o lavabo e o outro quarto, né? O quarto de visita, o lavabo e o quarto do casal, né? Então, gente, começando aqui por esse quarto, onde vocês sabem que fizemos uma transformação aqui, né? Esse quarto aqui é o quarto de visita. Depois, quando ele tiver terminado tudo, eu volto aqui pra mostrar mais detalhado, tá? Então, gente, o nosso lavabo, a luz está acesa. Tá vendo? Vou fazer assim pra vocês terem noção do tamanho dele. Tá com tamanho... Eu achei um tamanhozinho bom, dá pra colocar a pia, dá pra colocar o vaso sem ficar apertado. Certo? Então, é isso, meus amores. O nosso lavabo. E aqui, gente, seguindo aqui direto, né? Nós temos acesso aqui ao nosso quarto. Então, meus amores, nós temos acesso ao nosso quarto aqui. Gente, eu tô super... Isso aqui é os bichinhos que vêm e deixam isso aqui, ó. Gente, eu tô super amando. Esse quarto, ele ficou um tamanhozinho bom. Vai dar pra poder a gente se locomover aqui dentro. Como vocês sabem, aqui só vai ficar mesmo. É a cama, né? Talvez, como eu falei pra vocês, eu pense em uma potrona. Isso é coisa pra se pensar futuramente. Mas é isso, gente. O tamanho do quarto, nós super amamos, né? Esse quarto aqui. Vai ficar a nossa cama. E, gente, daqui do quarto, a gente vê logo essa entrada aqui, né? Que é a entrada do nosso closet. Ah, gente! Hoje eu vou estar mostrando o closet com a luzinha acesa pra vocês. Que naquele dia tava no breu, não foi? Então, pessoal, aqui dá pra poder vocês verem melhor, ó. A visão do nosso closet. É um closet. Esse closet ficou muito legal. O tamanho dá. Super vai atender aqui eu e meu esposo, né? Então, gente, é isso. Não precisa de um... Vocês aí, se vocês tiverem um espaço na casa de vocês, quiserem ter o closet, não deixem de fazer, gente. Qualquer espaçozinho nos atende. E, gente, não precisa ser um closet de artista. Você se realiza com o que você tem dentro da sua casa. Então, o que deu pra poder a gente se realizar foi com esse tamanho. Eu agradeço muito a Deus e está de ótimo tamanho pra nós dois, ó. Nós super amamos. Pronto, gente. O nosso closet. Saindo aqui do nosso closet, a gente tem o nosso banheiro. O nosso banheiro aqui, gente, logo aqui a gente dá de cara com essa parede. E virando aqui, é uma área onde a gente vai estar colocando, né? O lavatório, né? A nossa cuba. Aí vai estar a nossa cuba, ó. Aqui tá a porta. Que vai sair do nosso quarto. Aqui à esquerda vai estar a nossa cuba. E virando aqui, meus amores. Saindo aqui da nossa cuba, virando, a gente vai dar logo de cara com o nosso vaso sanitário. E aqui, ó, nessa parede aqui, a gente vai estar colocando o nosso box. É, gente, esse cobogó aqui, né? Como vocês estão vendo, é que dá acesso à ventilação passar pra dentro do nosso closet, né? Então, gente, é isso. Olha, aí vai ficar o nosso box. Aqui, o nosso vaso sanitário, né? E aqui na saidinha vai ficar a nossa cuba. Gente, não vai ficar lindo se eu subir um espelho de lá de cima até agora. Até agora, desculpa, gente. Até aqui embaixo vai ficar muito legal. Mas isso não é nem hora de estar pensando em decoração. Vamos, Sueli, providenciar dinheiro pra terminar a obra, minha filha. Para de pensar em decoração agora. Então, gente, é isso. Mas quem não sonha, né, gente? Então, é isso, gente. Aqui tá a visão do nosso quarto, né? Saindo aqui do nosso quarto, meus amores. Então, gente, saindo aqui do nosso quarto, a gente ainda tem esse pedacinho de corredor aqui. Que dá acesso à nossa sala, meu povo. Dá acesso à nossa sala. Gente, eu sou super apaixonada por essa sala. Porque me dá o direito de ter essa área verde aqui, gente. Eu super amei. Então, meus amores, olha como é que é a nossa sala aqui, ó. A nossa sala, a gente pediu pro pedreiro fazer essa janela em L. Que é uma janela que a gente se apaixonou a primeira vez que a gente viu. Gente, eu tirei essa janela do YouTube, viu? Foi uma casa que eu pesquisei. Acabamos tirando essa janela pra poder estar fazendo aqui, né? E ficou super bacana, super legal mesmo, gente. E se eu não colocasse essa janela, hoje eu estaria arrependida. Então, gente, na obra, o arquiteto somos nós mesmos. Então, a gente tem que pensar. Não deu certo se tiver jeito a derrubar. Se tiver condição de fazer isso, é bom fazer. Porque depois a gente fica frustrada, né, gente? Então, vamos fazer nossas coisas da forma que a gente acha que deveria ser. Pra depois não se arrepender. A mudança mesmo do closet, do lavabo que a gente fez aqui, a gente avaliou direitinho. Não iríamos ter muito custo. O custo foi o mínimo. Então, a gente voltou atrás e fez, né? Então, é isso. Aqui é a nossa sala. Eu acho que dá pra arrumar super legal ela. A porta. Fizemos uma porta larga, né? Juntamente com a nossa janela aqui. E saindo aqui, gente, da nossa sala. Nós temos a nossa varanda, né? Daqui da nossa sala mesmo, a gente já vê esse verde super maravilhoso, gente. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso, né? E a nossa varanda. A nossa varanda aqui tem dois metros, né? De largura. Eu só não sei quanto tem de comprimento. Mas de largura ela tem dois metros. E, gente, olha que lindo, gente. E, gente, olha, Deus, ele é muito fiel, gente. Nós aqui só temos a agradecer ao Senhor por ter nos dado força até aqui, né? Pra poder estar nos realizando. Então, gente, Deus sempre está no centro das nossas conquistas, né? Sempre das nossas decisões. A gente clama ao Senhor. A gente consagra tudo a Ele. E tudo dá certo. Aqui, gente, nós somos muito gratos ao nosso Pai. Porque Ele tem nos proporcionado chegarmos até aqui com muita dedicação, esforço, lágrimas derramadas, sonhos sendo realizados, né? Olhando, assim, aos olhos de muitos, as pessoas falam e a gente também, às vezes, pensa, falta muito. Mas o muito pra Deus, né? Diante do poder dEle, se torna um nada. Então, gente, é muita força que a gente tem que pedir a Deus. Perseverança pra continuar lutando e concluir a nossa obra, gente. Então, se Deus nos permitiu chegar aqui, Ele vai nos permitir também ter condições de dar continuidade. Então, isso é muito importante pra gente, né? Agradecer ao Senhor. Porque quanto mais a gente agradece, as bênçãos chegam, né? E se não fosse Ele, nada disso aqui teria acontecido. Nós só temos mesmo agradecer ao Senhor. Nós somos muito, muito gratos mesmo ao nosso Deus. E, gente, estamos muito felizes também. Porque aqui nessa rua, nós não tínhamos porte. Hoje os portes já estão chegando, como vocês podem ver. Porte ali, porte mais pra lá e assim sucessivamente. Então, gente, aqui é subindo o último lance aqui de escada, né? Subindo aqui pra poder eu estar mostrando pra vocês como é que tá aqui em cima, tá? Então, gente, aqui a gente tem essa visão aqui, né? Não liga, tá, gente? Tem gente aqui conversando. Temos essa visão aqui. E, gente, como vocês sabem, muitas coisas aqui tem, né? Que, como vocês sabem, a gente trouxemos pra cá. E, gente, temos também... Aqui é um serviçozinho da elétrica que tá sendo terminado... Tá terminando de fazer, né? E, gente, como eu falei pra vocês, aqui essa subida aqui, como eu falei pra vocês, essa abertura aqui, vai vir com um blindex inteiro também. E aqui, gente, como vocês sabem, aqui é a metade. Igual aí embaixo. Aqui é a metade. E aqui nessa outra parte também é a metade do blindex, tá? Que vai vir. Gente, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou ter que vir aqui um dia pra poder tá tirando toda essa bagunça daqui. Organizando tudo por aqui. Tá tudo bagunçado aqui. Essas caixas. Depois eu vou ter que ajeitar, né? Tá tudo jogado. Depois eu vou fazer um vídeo, gente, de ir arrumando essas caixas aqui pra poder tá arrumando. E mostrando tudo pra vocês, tá? Gente, essas coisas aqui são as coisas da minha... Da nossa casa, né? Onde a gente morava. Então, já que a gente ia vender a nossa casa e saí de lá, a gente tinha que ajeitar tudo, né? Encaixar tudo. Então, gente, muitas caixas aqui já estão sendo cedidas, né? O fundo dela já cederam. Então, daqui um dia eu vou tá organizando tudo aqui e mostrando pra vocês, tá? Gente, o meu medo também é que tem muitas coisas de vidro. Aí, então, de repente pode quebrar. Então, eu vou ter que vir ajeitando isso tudo aqui, gente. Porque está super bagunçado. Deixa eu dar uma passadinha, por favor. Então, meus amores, como vocês sabem, vocês sabem, né? A nossa área de serviço se encontra da mesma forma, né? Aqui está toda a nossa área de serviço. Tudo aqui na nossa área de serviço vai vir gesso também, gente. No nosso banheiro também, aqui, vai vir gesso. Nós iremos colocar gesso em tudo isso aqui, né? Aqui também na nossa área gourmet, gente. Na nossa cozinha gourmet, vai vir também gesso. E aqui nessa área também. E, pessoal, o nosso telhado, a gente não se importa. O nosso telhado vai ficar dessa forma mesmo. Até mesmo porque não incomoda a gente. E também, se a gente fosse cobrir aqui de gesso, ia ficar um custo muito alto. Mas não incomoda, a gente não tem condição de botar gesso aí. Então, está super tranquilo, super maravilhoso. Eu achei super lindo isso aqui. E vocês, o que foi que vocês acharam? Comentem aqui embaixo, meus amores. Então, saindo aqui, né? Como vocês sabem, a nossa área de serviço, né? Que eu já mostrei para vocês. E a visão, gente. A visão que nós temos daqui de cima, da nossa área de serviço, para a nossa área cá, do fundo da casa. A nossa área que dá acesso à porta da cozinha. Então, é isso, gente. Se vocês já gostaram desse tipo de vídeo, né? Dá like aí. Curte, gente. Compartilha. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.